Bom dia. Vocês do primeiro ano que ontem tiveram a generosidade de acolher a minha situação, ontem, passei à madrugada no hospital, de anteonde para ontem, e estava mais cansado mesmo. É melhor eu estou hoje, né? Garganta um pouquinho ruim, né? E nós ontem iríamos falar um pouco do livro do bimestre, né? Então falávamos de Platão no primeiro, de Aristóteles no segundo, né? República e Metafísica. Agostinho no terceiro bimestre, com as confissões, século IV. E nós terminamos o primeiro ano falando no século XIII, da Escolástica, que é ainda um grande levante cristão, com Tomás de Aquino, que vive de 1225 a 1274. e com 49 anos deixou uma publicação de obras assim e questões e sistematização para a Igreja Católica de grande notoriedade. também, o Aristóteles, ele é no século IX recebido pelos árabes, trazido para o Ocidente, e a Igreja Católica sempre optou pelo pensamento de Platão, assim, para conciliar o regramento das suas obras, desde o início com Justino, por exemplo, e outros autores que faziam obras de um modelo de diálogo, assim como Platão sugeria e fazia ao seu tempo, o tempo de Sócrates. Já com Tomás de Aquino, e posteriormente a ele, a tradição aristotélica adentra o pensamento da Igreja Católica e ele vai conformando, vai utilizando, de acordo com a necessidade da Igreja, o pensamento de Aristóteles. Inclusive, nos textos, literalmente, ele chama o filósofo de Aristóteles. Ele nunca nomeia Aristóteles. Ele chama, como diz o filósofo, inclusive na própria Suma Teológica. Então, você tem a Suma Teológica de Aristóteles, né? Ela, nesse conjunto aqui, ó, esse aqui é o volume 1, ela é composta, ela é da Loyolas, saiu essa edição que eu tenho, é de 2008, 2001, essa aqui é a edição primeira. Então, 2001, alguns professores que deram aula para mim, traduzem do latim para o português, ela é bilingue, ela é latim-português, e nessa coleção da Loyola, são nove volumes, né? Ela é composta por questões, então, a primeira questão, é necessário uma doutrina sagrada? Então, qual é a estrutura da Suma Teológica? Ou do pensamento de Tomás nesse modelo? Geralmente, ele escreve assim, em formas de questões. Então, você tem uma questão, é necessária a doutrina sagrada? Então, ele vai dizer, não, não é necessária a doutrina sagrada. Primeiro, não é necessário por este motivo, enfim. Segundo, não é necessário por este motivo. Ademais, no terceiro motivo, não é necessária a doutrina sagrada, porque a teologia, a filosofia por si só dá conta, enfim. Então, ele coloca três objeções para dificultar a sua resposta. E aí, ele usa uma expressão chamada Sede Contra, que, traduzido para o português, chega mais ao contrário, e, geralmente, ele cita ou uma frase bíblica ou um pensamento cristão antigo. Santo Agostinho, São Gregório, São Jerônimo, São João Damasceno, enfim, esses autores cristãos que precederam ele historicamente. E, ao fazer isso, Tomás, ele prepara a resposta. Aí, ele responde a questão. Sim, é necessário, né? Inclusive, eu estou relendo e escrevendo sobre a doutrina sagrada, eu estou chamando de iniciação à leitura da Suma Teológica. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse quesito, vamos passar para vocês aí o que exatamente. Questão três. Questão dois. Questão, né? Na questão um, enquanto você pergunta, o que é a doutrina sagrada? E qual o seu alcance? São dez artigos, né? Tomás aponta a necessidade da teologia para além de questões meramente filosóficas. Isso porque há verdades humanas fundadas na razão e outras verdades fundadas na revelação. Esse é o artigo um. E por isso que a doutrina sagrada é uma ciência para Tomás. Porque mesmo ela não procedendo da luz natural do intelecto, ela é um saber que vem de Deus aos bem-aventurados. O artigo dois. A doutrina sagrada é um uno. Artigo três. Não se trata meramente de uma ciência prática, de morais, dos atos humanos. Artigo quatro. E também Tomás a demonstra como a mais excelsa das ciências. Artigo cinco. De onde provém uma verdadeira sabedoria? Entre as sabedores humanas, a mais excelsa também. Artigo seis. Se pudéssemos dizer que há um cretendo na reflexão de Tomás, penso que o artigo sete apresenta o primordial dessa ciência, que é o objeto da doutrina sagrada. Deus. E para o debate, mesmo na linha da revelação, Tomás entende que é necessário aos contraditórios e também aos hereges compreender a magnitude, no seu tempo, da irrefutabilidade da escritura, que, por si, não contém erros. Lembrando, então, que a escritura, a Bíblia, era um livro de ciência, o maior livro de ciência do século XIII. Nas próprias palavras de Tomás, como a fé se apoia na verdade infalível e é impossível demonstrar o contrário do verdadeiro, fica claro que as provas trazidas contra a fé não são verdadeiras demonstrações, mas argumentos que se podem refutar. não é se demonstracionas, sede, solo libia argumenta. Ou seja, são argumentações que, em si, nos ajudam a argumentar contra aquilo que vem contra o documento da ciência e da fé, a escritura. Bem, Tomás ainda afirma que é conveniente a doutrina sagrada, a teologia, usar-se de metáforas, utilizar-se de metáforas. E partindo da premissa excelsa de Deus como autor da escritura, explora em seus efeitos, em seus sentidos e efeitos diversos, ou seja, histórico, literal, espiritual, relativo à glória futuro, que nós chamamos de escatologia, alegórico e moral. Foi um pequeno resumo que eu fiz entre 1 e 3 de outubro. Deu para entender isso mais ou menos? É necessário a doutrina sagrada? Então ele divide em 10 artigos e vai respondendo. Cada artigo tem 3 objeções, um sede contra, uma conclusão e a resposta às objeções. Então lá no final da resposta geral, onde ele afirma a necessidade da doutrina sagrada para a vida humana, para a sabedoria humana, ele vai responder. Em relação à primeira objeção, ele responde. Em relação à segunda objeção, ele responde. Em relação à terceira objeção, ele responde. Certo? Então é isso. Tem anos que a gente escolhe algum artigo da Suma Teológica, tem anos que a gente escolhe um livro. A Suma Teológica é mais o final da vida de Tomás de Aquino. Para vocês terem uma ideia, Tomás escreveu, assuma nesse contexto em nove volumes, ou seja em qualquer modelo de seis volumes, geralmente ela está dividida em três partes. Três partes. Então, volume 1, 2, 3 e 4, primeira parte, volume 5, 6, 7, a segunda parte, e volume 8, 9, a terceira parte. Então a primeira parte trata de Deus, trata do homem, trata das virtudes, certo? Deus, homem e virtudes. A segunda parte trata ainda das virtudes, teologais nesse caso, das demais virtudes humanas em relação ao procedimento moral humano. E a terceira parte trata do mistério da encarnação e dos sacramentos, certo? Essas três partes, elas mais ou menos configuram 512 questões, questões, com mais de 2.600 artigos. Se vocês, se a gente pudesse comparar, a gente tem mais de um milhão e meio de palavras aí, que é 1,5 vezes mais do que Aristóteles escreveu e o dobro do que a gente conhece de Platão. É muita coisa. Muita coisa. Bem, mas apenas um dado, não desmerecendo a importância dos gregos, né? Pio XI, por exemplo, vai dizer que a soma teológica é o céu visto da terra. E disse isso em 12 de dezembro de 1924, nesse Papa. E a todos quantos agora sentem sede de verdade, dizemos-nos que a verdade está em Tomás de Aquino. Então, no fundo, Tomás, ele é uma representação da verdade buscada. E eu dizia que em outros momentos eu já também expus a necessidade de estudar doente e a essência. Doente e a essência. E ele já escreveu já mais no início da, ali, 24, 34, 34, 44, entre 40 e 44, Tomás escreve dentro de essência bem jovem mesmo. E a soma teológica ele termina, ele começa em 1265 e termina em 1273, um pouco antes da sua morte, termina a obra. Ele tem outras obras, né? Suma contra os Gentios, tem questões disputadas, tem um livro de política, né? do governo do Chipre, né? Também outras obras também de caráter moral sobre a quaresma, interpretação de textos bíblicos, né? Humilias. É uma produção enorme as obras de Tomás de Aquino, muito grande mesmo. A minha primeira linha de pesquisa na filosofia foi Tomás de Aquino, lá em 1997. Eu comecei a ler Santo Tomás, né? E dessa leitura, se assim podemos dizer, né? Nasceu esse texto aqui, Desculpa. Olha aqui, ó. Antropologia tomasiana como afirmação da imortalidade da aula, né? Escrevi no Seminário de Ocesano e eu terminei ele em 2000, né? Então foram três anos estudando, né? A natureza da alma humana. A natureza da alma humana, que é a alma humana, como ela se configura na junção com o corpo, como se torna uma entidade plena, o ser humano em si, e posteriormente como isso pode ser conhecido, ser visto como uma uma vamos chamar assim, um sínolo, né? A expressão do homem todo, a plenitude do homem, corpo, homem e espírito, né? E para a sustentação da imortalidade, da incorruptibilidade, eu faço nesse texto já lá nos anos 90, uma comparação entre a teoria da imortalidade em Tomás de Aquino e a teoria da imortalidade em Platão, né? Fazendo um contraste entre as duas teorias. E termino o trabalho mostrando que para Tomás de Aquino a vida moral ela é extremamente importante. Na época me orientou o professor, para mim, o grande ícone, né? Você sempre tem aquele professor que a gente nunca esquece, né? Então, o professor que me iniciou na filosofia e me ensinou a ler texto de filosofia foi uma referência de filósofo, de professor, de amigo e de orientador mesmo para a vida, né? Quando eu deixei a vida religiosa ele me ajudou muito. O professor chama-se José Maurílio Camelo, de Oliveira Camelo, né? E até onde eu sei, ele está bem, está em Tremebé, né? Morando ali e continuo dando aula na faculdade doniana, né? Uma aula fiz vários cursos depois com ele sobre a história da filosofia cristã ele é paleontólogo, né? E ele é um Tomás de Aquino para mim, assim, no sentido da vida prática e da vida teórica me ensinou muita coisa, né? Despertou o professor em mim na verdade é isso, né? O professor Maurílio despertou a vontade de ensinar e de aprender não só filosofia é claro que filosofia em primeiro lugar mas, assim, aquele desejo daquele homem que tinha sabedoria, né? O protótipo do sábio, né? Então, minha homenagem nessa aula para ele. Há uma outra situação também importante que diz respeito a alguns professores que naquela época também, né? O próprio professor doutor Silvio Luiz da Costa mestre em filosofia doutor em sociologia pela USP ele exterminou a minha banca e na época o padre Edson Oriolo hoje Dom Edson Oriolo desculpa eu não vou saber onde ele é bispo porque a igreja muda muitos bispos de localidade, né? Dom Edson ele era e já era especialista em Tomás de Aquino em Aristóteles e por isso em Tomás de Aquino uma leitura posterior porque eles conversam entre o século 4 antes de Cristo e o 13 pós-Cristo. Bem, acho que sem mais delongas a gente pode fazer agora a nossa a nossa acerção ao texto que eu propus para vocês que está em anexo certo? Se Deus existe e como provar essa existência de Deus pela via racional parece que vai ser um discurso de fé mas não vai ser vai ser um discurso metafísico lógico nesse sentido muito bem está na própria ficha vai entrar aí para vocês muito bem muito bem mesmo então aqui Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino artigo 2 é possível demonstrar a existência de Deus? então se alguém pergunta para você é possível demonstrar a existência de Deus? nós meramente humanos do século 21 pessoas crentes ou descrentes falam assim sim ou não sim porque eu acredito não porque eu não acredito em Deus então as razões por crer ou não então estamos a área do crer a área do crer é uma área muito subjetiva e esse texto ele não vai querer adentrar a área subjetiva nós vamos querer adentrar a área objetiva da racionalidade é possível racionalmente então essas provas são chamadas provas cosmológicas provas a partir da natureza não é uma prova a partir da fé individual de cada um isso é importante a gente entender de princípio então como eu disse para vocês ele tem uma estrutura olha só vamos olhar a estrutura primeiro então aqui está um deixa eu separar ele aqui um, dois e três aqui são dificuldades certo? esses três aqui são dificuldades eu falei cede contra mas em contrário vamos negritar isso e a resposta de Tomás de Aquino não satisfeito ele vai responder respondo relação um qual um? esse um aqui certo? respondo a relação a dois qual dois? este dois aqui respondo a relação a três qual três? este três aqui então vamos lá quanto ao segundo artigo então qual que é o primeiro artigo? então só para a gente poder deixar vocês eu estou com o texto original na mão é o livro que eu estou lendo ele vai estar o artigo aqui até questão quarenta e seis se eu só confirmar se eu não estou quarenta e três acho que é quarenta e três não quarenta e seis quarenta e três isso este volume um vai até o quarenta e três e o volume dois começa na questão quarenta e quatro tudo bem? sempre tem um vocabulário tem uma introdução ao tema então mais esse pessoal também que né eles capricharam então o artigo um da suma teológica é qual o que é a doutrina sagrada e qual o alcance dela então qual é o alcance ou a importância da teologia em dez artigos e foi o resumo que eu fiz para vocês aí nós passamos logo de imediato para o artigo dois né que para Tomás é the del and deus sit ou seja a existência de Deus né e o artigo um diz assim a existência de Deus é evidente por si mesmo nós não estamos tratando ela é evidente por si mesmo ele vai dizer que é mas não é por que que não é? olha só é não estou no texto ainda ninguém pode pensar o oposto de algo que é evidente por si como filósofo filósofo é quem? Aristóteles comentador é Avicena e Averroes são os comentadores sempre vai usar filósofo e comentadores filósofo Aristóteles comentadores Avicena e Averroes os demais autores ele cita o nome como diz o filósofo no livro 4 da metafísica e nos primeiros analíticos quanto aos primeiros princípios de demonstração ora podemos pensar o contrário da existência de Deus pois até a escritura no salmo 52 diz o insensato no seu coração afirma Deus não existe logo a existência de Deus não é evidente por si mesmo o que vocês acham disso? então assim olha só ele se coloca um grande problema ou seja é evidente que Deus existe? não, não é evidente por quê? porque na própria escritura o insensato ou seja na própria palavra revelada o insensato diz Deus não existe e isso é um argumento a favor da pelo menos da dúvida da existência de Deus certo? e aí vamos para o artigo segundo o artigo segundo o artigo segundo é ultrum Deus sit Deus existe? ultrum ultrum Deus sit Deus existe? então é o texto que está junto com vocês aí né é possível demonstrar a existência de Deus? desculpa eu estava lendo o artigo terceiro o artigo segundo é ultrum Deus é sit demonstrabile então se não é evidente é possível demonstrar é possível demonstrar a existência de Deus? vamos lá quanto o segundo artigo assim procede parece que não é possível demonstrar a existência de Deus por quê? pois tal existência é artigo da fé ora as coisas da fé não são demonstráveis porque a demonstração dá a ciência e a fé é própria do que não é aparente como viu o apóstolo Paulo ainda no tempo de Tomás de Aquino a carta aos hebreus era do apóstolo Paulo hoje não é mais tá depois se vocês quiserem saber porquê eu posso explicar mas agora sim então até o século na idade média até o século passado se dizia que a carta aos hebreus é de Paulo mas as escrituras o estudo da escritura mostra que não é então Hebreus 11.1 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem logo a existência de Deus não é demonstrada é um problemaço né ele está dizendo Deus é artigo de fé e artigo de fé não é demonstrado artigo da ciência sim se a fé é como diz Hebreus 11.1 é a crença naquilo que não é perceptível logo Deus não pode ser demonstrado então não é demonstrado por isso até mais voltamos ao segundo o termo médio da demonstração é a cuididade o que significa essa palavra cuididade eita desculpa vamos aqui cuididade eu vou dar um espacinho aqui cuididade 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 tem um aqui cuididade é termo termo que se equivale à natureza substância substância da coisa doente doente separado tá gente não é doente de doença tá e outra coisa olha só o termo que se equivale à natureza substância da coisa então é o que faz uma coisa ser o que ela é tá bem então vamos colocar entre opa parênteses diminuir um pouquinho a letrinha certo vocês que estão acompanhando aí poderem ler colocar o que é cuididade então é volta ao texto o termo meio da demonstração é a cuididade ou seja a substância ora não saber ora não podemos saber o que é Deus não sabemos o que é Deus então o que que é a cuididade de Deus nós não sabemos como diz João Damasceno logo não podemos demonstrar a existência você sabe o que é Deus não não sei o que é Deus logo é impossível demonstrar que Deus existe é possível demonstrar a existência de Deus para outras pessoas terceiro se se demonstrasse a existência de Deus só poderia tê-lo pelos seus efeitos ora sendo Deus infinito e esses finitos não e não havendo proporção entre o finito e o infinito os efeitos não lhe são proporcionados e como a causa se não pode se demonstrar pelo seu efeito o que não lhe é proporcionado conclui-se que não pode se demonstrar a existência de Deus bem esse acho um pouco mais complexo na leitura se eu não posso demonstrar a existência de Deus pelos efeitos dele na história na realidade porque Deus sendo infinito e os efeitos são finitos então e não há proporção entre o infinito fora da história e o finito dentro da história os efeitos também não aparecem e como causa do efeito não aparecer não é possível demonstrar a existência de Deus entre outras palavras é isso que Tomás está dizendo bem mas aqui ele começa a dar a resposta então se ele diz que olha só isso é importante não é não é possível aqui ele vai dizer que é que é a resposta dele tá diz a escritura Romanos 1 20 as coisas invisíveis de Deus se vem depois da criação do mundo consideradas pelas obras que foram feitas ora isto não se daria se a existência de Deus não se pusesse demonstrar pelas coisas feitas pois o primeiro se deve conhecer de um ser é se existe então um ser nós somos a partir da nossa existência as coisas são a partir da existência de cada uma delas por isso por isso a existência de Deus é que ele existe né as perfeições invisíveis de Deus se tornaram visíveis da inteligência por suas obras então aqui nós temos uma citação né infelizmente não veio entre aspas aqui a citação aqui sim de Paulo aos romanos não é vamos colocar aqui entre aspas e itálico então as obras de Deus revelam a existência de Deus esse é o argumento há duas espécies de demonstração na resposta uma pela causa pelo porquê das coisas chamado proper qui a qual se apoia simplesmente nas causas primeiras outra pelo efeito uma coisa é a causa outra é o efeito chamada de qui embora se baseie no que é primeiro para nós quando um efeito nos é manifesto que sua causa por ele chegamos ao conhecimento desta ora podemos demonstrar a existência da causa própria de um efeito sempre que este nos é mais conhecido que aquela o efeito mais conhecido que a causa porque dependendo dos efeitos da causa a existência dele se supõe necessariamente a pré-existência desta a causa é suposta nos efeitos por onde não nos sendo evidente a existência de Deus é demonstrável pelos efeitos que conhecemos quer dizer se nós não temos evidência da causa ou do que é Deus mas nós conhecemos Deus pela via indireta dos efeitos e por isso ele é demonstrável a partir dos efeitos que ele produz no mundo e por isso ele existe quer dizer não é um argumento ainda fortemente mas ele está dizendo é possível demonstrar se tem Deus é possível mas não em si mesmo porque Deus não é uma cuididade uma substância que está aí mas ao mesmo tempo Deus ele é possível através da cuia ou seja dos efeitos os efeitos pressupõem a causa e a causa a causa de todos os efeitos das obras de Deus é Deus mesmo logo Deus existe porque pelos efeitos conhece-se a causa então Deus existe porque pelos efeitos de suas obras e é ele mesmo certo? também não foi parte do texto é uma explicação para vocês poderem poderem tudo bem? perfeito agora primeiro lá vamos lembrar Deus é um artigo de fé e o apóstolo diz que as coisas da fé se creem não se é demonstrável como que ele responde? portanto deve-se dizer que a existência de Deus e outras semelhantes que pela razão natural podem ser conhecidas de Deus não são artigos de fé como diz a escritura mas preâmbulos a eles pois como a fé pressupõe o conhecimento natural a graça pressupõe a natureza e a perfeição perfectível nada entretanto impede ser aquilo que é em si demonstrável cognoscível aceito como crível por alguém que não compreende a demonstração então é sim possível demonstrar pela fé e pela razão a graça e a presença e a demonstração através do conhecimento natural da existência de Deus o segundo também é verdadeiro deve-se dizer também que quando se demonstra a causa pelo efeito é necessário empregar este em lugar da definição daquela cuja existência vai se provar e isso sobretudo se dá na relação de Deus pois para provar a existência de alguma coisa é necessário tomar como termo médio o que significa o nome e não o que é a coisa então está chamando aqui para para labuto nominalismo e não a cuididade como ele fez na dificuldade o que é se essa é outra se é ora os nomes de Deus se impõem pelos efeitos e os efeitos fazem com que ele exista como depois se mostrará mostrando a existência de Deus pelo efeito podemos tomar como termo médio a significação do nome de Deus então o efeito garante a existência de Deus porque se Deus como causa não pode ser definido apresentado ele o é através do efeito que ele produz na sociedade na comunidade na razão no intelecto humano e por fim deve-se afirmar que efeitos não proporcionados a causa não levam o conhecimento para o efeito dela todavia por qualquer efeito nos pode ser manifestamente demonstrada a existência da causa como se disse e assim pelos seus efeitos possam ser demonstrada a existência de Deus embora por eles não possamos perfeitamente conhecê-los na sua essência não possamos perfeitamente conhecê-los na sua essência então se eu não consigo conhecer a essência de Deus a cuididade a causa de Deus o que é Deus eu consigo pelos efeitos produzidos pela sua magnitude onipotência no mundo saber o que é Deus indiretamente mais tarde isso vai chamar teologia negativa bem no artigo seguinte parece que Deus não existe ele vai dizer que Deus existe e existe através de cinco vias agora vou um pouco mais rápido aqui a primeira a primeira mais manifesta é procedente do movimento olha movimento não é um argumento bíblico não é por quê? verificando pelos sentidos que alguns seres são movidos neste mundo ora todo movido movido por outro é porque nada é movido se não enquanto potencial relativamente aquilo a que é movido isso é totalmente Tomás de Aquino metafísica livro 12 e um ser move enquanto ato pois mover não é se não levar alguma coisa da potência ao ato do que pode ser ao ser assim o cálido atual como fogo torna a madeira cara do potencial e cara do atual e dessa maneira o move e altera ou seja a madeira pode ser fogo a partir do momento que você põe fogo nela ora não é possível uma coisa estar em ato e potência ao mesmo tempo no mesmo ponto de vista ou sob vários pontos pois o cálido atual não pode ser simultaneamente cálido do potencial ele é cálido atual potencial a madeira que se tornou fogo potencialmente vai ser cinza vai ser poeira enfim mas é frio em potência logo é impossível uma coisa ser motora e movida e mover-se a si próprio no mesmo ponto de vista e do mesmo modo pois tudo que é movido é movido por outro se portanto o motor também se move é necessário ser movido por outro e este por outro e etc etc ora esse movimento não pode proceder ao infinito aqui está pulo do gato Tomás de Aquino porque não haveria nenhum primeiro motor e por consequência outro qualquer pois os motores segundos não movem se não movidos pelo primeiro como não move o báculo sem ser movido pela mão logo é necessário chegar a um primeiro motor de nenhum outro movido ao qual todos dão o nome de Deus então pela vida o movimento qual é o primeiro motor o primeiro motor é Deus ele move ele não ele move e não é movido Deus move e não é movido todas as coisas se movimentam a partir dele ele faz com que as coisas saiam de potência para ato e de ato para potência mas ele mesmo não é movido então Deus é o motor imóvel guarde essa expressão Deus é o motor imóvel e por isso ele é Deus é a razão primeira é essa causa primeira a causa do movimento ele é um motor imóvel que move sem ser movido outra situação aí a segunda via ele é a causa eficiente aí eu convido vocês para lerem para não ficar muito extenso o vídeo a terceira via está aqui a terceira via procedente do possível e do necessário ou seja Deus é o ser necessário a quarta via está aqui procede dos gaus que se encontram nas coisas ou seja é logo há um ser causa do ser da bondade de qualquer perfeição de tudo quanto existe nós chamamos Deus e a quinta via procede do governo das coisas Deus é o absoluto governante de todas as coisas tudo bem? chamamos de Deus e aí ele vai responder a primeira que você já sabe e a segunda a primeira questão por um dos contrários sendo infinito destrói o outro totalmente e como pelo nome de Deus se entende um bem infinito se existisse Deus o mal não existiria o mal porém existe no mundo logo Deus não existe mas Agostinho já tinha resolvido esse problema né e veja que foi claro como diz Agostinho Deus sumamente bom de nenhum modo permitiria existir algum mal nas coisas se não fosse o impotente bom para mesmo do mal tirar o bem logo pertence a infinita bondade de Deus que ele colocou permitir o mal para deste jogar o bem na verdade o mal em Agostinho depois indiretamente Tomás de Aquino o mal é privação de bem logo logo como o mal é privação de bem o mal está estritamente na liberdade humana eu e você nós cometemos o mal e o mal é moral o mal não é uma entidade ontológica segundo argumento é o que se pode fazer com menos não se pode e não se deve fazer com mais ora tudo que no mundo aparece ser feito por outros princípios suposto que Deus não exista pois o natural se reduz ao princípio que é a natureza e o proposital a razão humana a vontade logo nenhuma necessidade de supor a existência de Deus o Deus não é necessariamente o que é querido subjugado ou seja pertencido a ordem da natureza sim a natureza operando para um fim determinado sob a direção do agente superior é necessário que as coisas feitas por ela ainda se reduzam a Deus como a causa primeira então Deus como causa primeira como primeiro motor como causa eficiente como o ser necessário como o ser ser bom ser perfeito ser organizador de tudo quanto existe e governador das coisas o primais inteligente intelecto primeiro Deus então ele coloca organicidade em tudo e semelhantemente as coisas propositalmente feitas devem reduzir a alguma causa mais alta que não a razão e a vontade humanas mutáveis defectíveis é logo necessário que todas as coisas móveis e suscetíveis de defeitos se reduzam a algum primeiro princípio imóvel e por si necessário como se demonstrou pessoal então não é um texto tão fácil de leitura de acordo com o vocabulário utilizado por Tomás de Aquino que é o vocabulário medieval e ao mesmo tempo com uma com uma similaridade com com um com um dever para com a textura aristotélica né mas assim é diretamente não é possível garantir a existência de Deus mas pelos efeitos a causa é conhecida o artigo 2 o artigo 3 Deus existe demonstro por 5 vias a via do movimento a via da causa eficiente a via do ser perfeito a via do organizador né da daquilo que coloca ordem né no mundo e da governabilidade do mundo então vamos ler com calma cuidado com os exemplos que Tomás exagera um pouco nos exemplos mas eu acredito que você consiga responder a questão que está ali né questão diz respeito finalzinho né ah na verdade eu não coloquei uma questão pedi para vocês lerem e indiquei uma outra obra né sobre as 5 teses mas enfim é acho que uma questão importante é seria você distinguir a crença de Deus pela fé e a crença de Deus a partir de Tomás de Aquino por um via exracional qual é a diferença que você conseguiu perceber né posso até fazer isso em forma de questão e colocar no grupo né através de um vídeo curto né peço para vocês responderem eu acho que vai ser isso tá bom tomara que vocês tenham conseguido assistir essa aula e qualquer dúvida procura a gente no chat semana que vem eu posso também responder alguma coisa do livro na aula mas se precisarem durante esses dias também quem conseguir assistir o vídeo assim que eu postar ele lá hoje né com um bom e merecido descanso final de semana a partir de segunda e terça entre em contato tá bom um abraço obrigado por ontem e obrigado por assistir o vídeo tchau tchau